Você fez o que aqui na fralda? Hã? O que é que tem aqui na fralda? Tem o que aqui na fralda? Hein? O que é que tem? O que é que você fez na fralda? Fale! Você fez o que na fralda? Fale alto! Mais alto! Mais alto! Você fez o que na fralda? Fale alto! Fale alto! Você fez o que na fralda? Hã? Tem o que na fralda? Fale alto! Cacá!